E aí gurizada, tudo certo? Mais um dia, vamos cruzar a ponte do Guaíba Vamos dar um rolezinho, hoje é quinta-feira Mulher tá de folga também Vamos curtir uma estradinha Destino hoje a cidade de Caçababa do Sul Visitar uns parentes, aproveitar e visitar algumas belezas naturais que tem lá E era isso A moto depois do último passeio ficou podre, podre de barro Lavei ela que dava pra lamber, ficou zero Acho que nem quando ela saiu da fábrica ela tava tão limpa Mas azar né, vamos sujar de novo Pelo que eu vi lá vai ter um off-road Trezentos e quarenta e poucos quilômetros de viagem Esse eu posso com isso Goletinha, só bafurada Olha só, fez erzinha, cento e cinquenta Carregada de bagulho Caroneiro Cento e cinco, cento e dez por hora Claro, o painel dela deve estar marcando um cento e vinte Ele pau na estrada e você aí Se mexando Ah, eu não vou andar com a minha moto Ela é pequenininha Moto é moto Rapaz Tanto da manutenção em dia Só abastecer e pegar a estrada Só abastecer e pegar a estrada Vê porque ficar se mexando Tive até que baixar uma Pra passar o cara Tu viu? E aí vamos nós O sentido quase tá doce Só que não é pra ir que eu vou O cara arregaça a moto a pau Tem que ver como que ela fica a andadeira depois Bem maciazinho o câmbio, ó Uma manteiga Nunca na vida nem uma moto com um câmbio mais macio que esse Olha aí o contramão Não faz isso não Vai te matar, louco Que estrada mais show Asfaltinho lisinho, lisinho, lisinho As curvinhas no ângulo Bem legal pra você atacar Sem muita agressividade, sem perigo Se todo o Brasil fosse assim um asfalto Eu não me importava de pagar O horror que o cara paga de PVA E multas e etc O negócio é essa aqui Caçapava do Sul Chegamos 95% do trajeto percorrido Aqui 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 em fim de semana bomba Aí ó, um cheveteiro Aqui é o ponte da gurizada Com o ladinho da cidade Vamos ver onde é que é o hotel Vou fazer um check-in ali pra largar as coisas Pra não ficar andando pela cidade com Com mochila E aí E aí era isso né Uma Falcon com Boca 8 É por aqui Sempre reto Uma praça Uma praça central Vai Eu adoro essas ruas assim Arborizada Um canteirinho central e pá Olha aí Olha aí a gangue do motoqueiro CG Bross e Krypton De acordo com o GPS A próxima direita É o hotel Põe o nome hotel agora Pra não fazer ideia Ah tio Acho que é aqui ó Hotel Como é que é o nome? Como é que é o nome? Calton Hotel Calton Hotel É esse mesmo Calton Hotel Salta Fora é mulher Ó no centrinho da cidade Tem um patrão Tem um patrão Eu vou nem chaviar a moto Vou acreditar que aqui é honestidade o troço Então tá Fizemos o check-in No hotel Vamos desbravar a cidade Centrinho de Caçapava Ali é uma capela que eu esqueci o nome Ali é uma capela que eu esqueci o nome Hum hum Fazer a volta aqui Vamos fazer um Fazer um remelexo aqui Olha É o Guerreiro Farrapo Chegando aqui num ponto turístico O Forte de Caçapava Isso aqui antigamente era Por causa das guerras que aconteciam e tal Vamos ver se está para entrar ali dentro Forte Dom Pedro II O pessoal da cidade se reúne aqui E tal Ah! Que entrada! Muito legal, hein? Fazer um proibidinho aqui e vão acessar ali Vamos ver se a XT Calma mulher, estamos de XT Tem que perder essa mania de achar que nós temos de motinha Estamos de trator Que dá para ir em qualquer lugar Que dá para ir em qualquer lugar Olha, dá para entrar ali que Que bum! Fui logo pelo lugar difícil É uma construção fortificada Da época do Império Das guerras Que acontecia na região aqui e tal Muito legal Muito legal Vambora Vambora Tem uns parentes para visitar ali Vamos ali visitar Amanhã nós continuamos o O tour por Caçapava Valeu, gurizada!